Olá, boa tarde, gente. Olha só, há quase uma semana os caminhoneiros que precisam passar pela 158 enfrentam um verdadeiro caos. O norte do Araguaia é uma importante produtora de grãos, considerada a última fronteira agrícola aqui de Mato Grosso. Bom, essa região, como vocês podem ver aí, segue ilhada pela falta de infraestrutura. Esse atoleiro que a gente está vendo vem atrasando o escoamento da safra e não é novidade não, viu? Há anos, há pelo menos 50 anos, é a principal dificuldade dos caminhoneiros. E olha só, já começa a dar prejuízos aos empresários que já falam em repassar esse problema para frente. A gente vê aí que a nossa região aqui do Araguaia, especialmente aqui no norte do Araguaia, está tendo uma repercussão aí nacional, em rede nacional. E, infelizmente, essa repercussão é para poder dar uma notícia muito negativa de um problema que a gente tem aqui há mais de 50 anos, de nós estarmos aqui em épocas de chuva, ficamos ilhados aqui sem poder o agricultor escoar a sua produção, sem ele poder colher, não poder trafegar nessa BR-158, que é pura lama. O pessoal do comércio fica sem receber seus produtos, faltando produto na prateleira, o pessoal da saúde, o pessoal da farmácia. O mais grave é, em tempos de pandemia, se precisar de alguma emergência e de alguma ambulância, é fatal para essa pessoa, porque vai ficar atolado na estrada, e essa comoção aí, por causa da pandemia, aí vem a piorar cada vez mais. O prejuízo é grande, principalmente eu como empresário, a única indústria de Barra do Garça, a Vila Rica, nessa época de chuva, que essa rodovia fica interditada, os caminhões ficam parados na rodovia, no atoleiro, não pode chegar até na indústria para poder ou descarregar o soja, e principalmente para carregar o farelo ou o óleo que aqui nós produzimos. Isso acarreta aí um prejuízo de um milhão e meio por dia, porque deixamos de faturar, é um prejuízo no faturamento da empresa, caminhões que ficam aqui no pátio carregado e que não sabem que dia que vão poder sair daqui para poder ir até o seu destino. O pior ainda é quando o cliente nos liga, cobrando, e a gente não tem uma solução para isso. Nós ficamos aqui sem ter o que fazer. E aí ele cancela o contrato daquela mercadoria que ele comprou. Aí o prejuízo é maior ainda. Nós, em épocas de atoleiro aqui, a conta de energia não deixa de vir. A folha de pagamento de mais de 150 funcionários não deixa de vencer. As nossas obrigações acessórias não deixam de vencer. E nós temos que cumprir com essas obrigações. E estamos aqui nesse desespero, o Araguaia inteiro, ilhado nessa época de chuva, sem poder fazer nada. Bom, gente, para quem não conhece, esse trecho não tem asfalto porque passa dentro de uma reserva indígena. Desde que a rodovia foi aberta, ainda na ditadura militar, existe ainda o entrave no trecho, que é um dos maiores do Brasil. Infelizmente, enquanto esse impasse não se resolve, os caminhoneiros sofrem nesse atoleiro, enfrentando esse caos, como vocês podem ver, sempre nessa época do ano, por conta das fortes chuvas. Eu fico por aqui, aliás, falando em fortes chuvas, lá fora, aqui na capital, também cai uma chuva forte. E é outro problema, que muitas vezes a gente precisa enfrentar nas ruas da capital também. Qualquer novidade, qualquer informação, eu volto por aqui. É só dar o play na notícia. Abertura 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 Obrigado.